O Thiago Maia tem negociações avançadas para poder jogar no Corinthians. Muito se falou de uma possível troca do Thiago Maia com o Fausto Vera, mas não há nenhuma possibilidade, segundo pessoas ligadas ao Flamengo, desse fato ocorrer, porque o Flamengo está vendo a pindaíba que está o Corinthians. Então, fazer uma troca, o Flamengo corre muito risco. O Flamengo quer negociações à parte. Se o Corinthians quiser negociar pelo Thiago Maia, o Corinthians vai negociar, o Flamengo não vai dificultar, e aí o Flamengo vai atrás do Fausto Vera. Serão negócios à parte. Não haverá troca entre o Corinthians e o Flamengo envolvendo esses dois jogadores, deixando claro que o Fausto Vera está na iminência de ir na FIFA para conseguir uma liberação do Corinthians, que não vem arcando. Segundo informações, não vem arcando com salários, enfim, está deixando atrasar, se tem incomodado muito o Fausto Vera, também o Rojas, jogador do Haas, que está lá no Corinthians, e não deve permanecer também na próxima temporada. E falar em...